Com a chegada do mês de dezembro, chegam-se também as datas comemorativas Natal e Réveillon, período em que as famílias aproveitam para viajar para o interior do estado Neste mesmo período, há uma crescente na prática de roubo a residências O delegado Tiago Dantas, da DRF, aproveita para falar dessa prática criminosa No início do ano nós tivemos um aumento significativo no número de registros no número de assaltos em residência em toda a região metropolitana E nós chegamos até o número de 120 ocorrências A partir de então foi montada uma equipe pela Superintendência Polícia Civil da capital aqui na Delegacia de Roubos e Furtos, com o objetivo de combater essa modalidade criminosa Desde que foi montada essa equipe os números vêm caindo Em relação a 2016 nós já temos uma redução de 15,4% no número desses assaltos E mês de novembro agora nós fechamos com apenas 29 ocorrências O que é pouco se comparado à população da Grande Ilha O delegado aproveita para deixar algumas dicas para aquelas famílias que pretendem pegar a estrada nesses feriados de Natal e Réveillon Deixar uma pessoa olhando a casa, um vizinho, deixar todas as portas trancadas Ter o máximo de cautela uma pessoa para que fique olhando a casa lá caso aconteça algum movimento estranho que ligue para a polícia Vamos aos registros No ano de 2015, São Luís registrou 625 roubos São José de Ribamá, 119 Passo do Lumiar, 60 Totalizando 839 registros Até novembro de 2016, foram registradas 739 ocorrências Em janeiro foram 107 Seguida de março, com o maior número de registros, 120 roubos Deixar uma pessoa, com o maior número de registros